Ontem nós recebemos a denúncia em apoio à equipe do CPE, que já estava lá no local para atender a uma ocorrência de um tráfico de drogas. E chegou lá e eles depararam com a situação dessa carne lá sendo preparada para a revenda. De imediato, como eles já estavam em outra ocorrência, nos acionou o batalhão rural, deslocamos até o local lá e deparamos com essa situação, essa carne lá, fora das condições mínimas de higiene lá para consumo. O cara falou que vendia para outras pessoas, né, Tenente? Correto. Ele trabalhava com comprar e vender gado ali na região e abatia os gados e vendia ali para amigos, vizinhos, conhecidos, pessoas lá que o procuravam lá para comprar carne. Tenente, é muito importante a denúncia nesse momento que ajuda muito a polícia. Com certeza. Foi a partir de uma denúncia que conseguimos chegar até esse local. No local lá também, junto com o pessoal da Agrodefesa, conseguimos localizar lá couro, resto lá de animais lá, que já haviam sido abatidos, sete animais lá que foram abatidos na propriedade. Procuramos a marca do gado para poder saber a origem dele. As marcas tinham sido removidas do couro para poder comprovar a origem desse gado e não conseguimos. No local também foram encontradas duas espingardas. E diante dos fatos aí, encaminhamos o indivíduo para a delegacia e foi autuado por posse legal de arma de fogo e crime contra a relação de consumo.